Um com dois. É isso, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, por que cantar? Ah, e hoje, se já temos as palavras, e podemos cantar, é que na Santa e Sagrada Escritura, nos deu o exemplo, que uma mulher entrava no pé, tão provada, diz a Escritura, que nem os bens se mexiam, claro que ela tinha palavras, mas um ano passou, dois anos passou, dez anos passou, quinze anos passaram, Senhor, e a Tua Palavra? E a Tua Palavra, Senhor, como é que faz? O sacerdote, chega lá, tem os bens se mexia, sacerdote de Bandebron, doana, aparta do teu vinho, né? Não aproximou, não tenho a Tua Zepa como filha de milhar, é o curso de Nariá, desespero do Senhor, tem que ter medo de grande, que o meu pai não consegue nem mexer, tem alguém aqui dentro, que o Senhor me fala, eu te anei, você é estrada em casa, do meu pai, você está junto comigo, mas se morre, até quando descobre-nos com o Teu Santo? O que eu digo para essa mulher? Diz para ela, que no tempo da vida, ela vai abraçar a vitória dela, Senhor, cobre com o Teu sangue, aquela que não conseguia mexer no lábio, aquela que só tinha como amiga lágrima, só tinha como companheira angústia, só tinha como companheira desespero, só tinha como companheira afliçando, saiu do tempo, glória, 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 glória e santo do Senhor, o meu Deus febrou de mim! Vocês estão nessa mesma cumpriando hoje aqui? Se precisar parar esse ensaio um pouquinho, 10 horas e 35 minutos, para socorrer alguém que o inimigo está falando, larga de ser crente, bateu para vir à igreja, se vai lá de novo! Então Deus, quer que você saia daqui hoje? Cantando? Estou abrigado em meu Salvador, nem o mal que pode atingir! Por quê? Jesus, Senhor, me entende a meu amor, amor que eu não posso exprimir, amor que eu não posso exprimir, amor que eu não posso exprimir. Você quer ver o amor que Deus tem com você? Você quer entender? Primeiro que já paga um ensaio por causa de você, amor. Agora, todos esses irmãos aqui, homens consagrados por Deus, fizeram uma profissão de fé em servir a Deus com instrumentos, com as vozes, com as vozes, com órgão. Glória na missão do Senhor. Aqui, Senhor, eu vou te servir na terra. Mas, filho, se tiver chovendo, eu vou te servir. E se o frio estiver castigando, eu vou te servir, Senhor. E se a prova, eu também vou te servir. Então, são homens e mulheres preparadas. Agora, como representante do céu, 10 horas e... Trinta e nove minutos naquele relógio. Um representante do céu vai chegar e falar, filha, o Senhor te esperando de braços apertos, vai te abrigar ele e você. Você vai chegar, vai sair por essas portas e falar, cadê o meu inimigo? Hoje o Senhor me revestiu, pela palavra, pelos hinos, pelo som dos instrumentos, pelas vozes cantadas. Rogério, toca pra nós. Glória ao nome santo do Senhor. Não, mas fique em pé. Faz uma ligação pro céu. E diz aqui, que aqui na cidade de fronteira, vem um povo. Que alguém tá desesperado. E falando, Deus não me ama mais. Deus te ama sim. Vai, toca. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Tem dois anjos pra avisar alguém que o céu vai abrigar você na casa dele. Tem mais um aí que quer ajudar a anunciar uma igreja? Três anjos aqui, ó Não, não pode não recitar, não pode O bárbara falou também que ia ajudar, ia anunciar Porque o inferno vai perder hoje, tem mais um com a lei que ele quer anunciar Aleluia, Jesus Aanden, chique, simpita, 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 simpita. O bárbara falou, não pode? O bárbara falou que ia ter muito tempo, porque Jesus Amém. 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 Amém.